E aí galerinha, aqui quem está falando com vocês é o Luan Gameplay e galera hoje eu estou trazendo aqui uma das maiores séries que os senhores vão ver no YouTube meu parceiro Vocês pediram, pediram muito, Luan traz série de God of War, então eu vou trazer a série do God of War 1 e do God of War 2 Beleza galera, a gente vai jogar aqui no Very Hard, galera aqui no Rio de Janeiro está muito quente, mas muito quente mesmo Eu estou de credo para ficar bonitinho, se vocês estiverem ouvindo um leve som de ventilador aqui dali, porque não dá, mano, é intancável ficar sem ventilador hoje em dia Mas é isso galera, espero que vocês realmente gostem dessa série, eu fiz a série do God of War 3 e a do God of War 4, todo mundo curtiu, todo mundo adorou Então vamos nessa galera, vamos iniciar, eu estou há muitos anos sem jogar o God of War 1, só estou avisando, mas eu vou dar o meu melhor, né? Vamos nessa rapaziada, Very Hard Os deuses do Olympus têm me abandonado Agora não há mais esperança E Kratos se derrotou Mano, gosto muito desse jogo, na moral, cara Depois de 10 anos de sofrer, 10 anos de sofrer, 10 anos de sofrer, ele iria finalmente chegar a um fim A morte, a morte, seria o seu escapamento da maldade Mas não tinha sempre sido assim Kratos tinha sido um campeão dos deuses Ah, moleque Vambora rapaziada, é agora, é agora Só no bom Só no bom Simbora rapaziada O PC deu uma morrida ali, hein Mas tá tranquilo Vambora Lembrando que tá emulado, tá galera Mas que vai ficar tudo bem Simbora rapaziada Como tá no Very Hard, galera Como tá no Very Hard Tem que jogar mais tranquilo Mais safe, tá ligado? Gente, eu tô botando o fone aqui Porque tá muito alto E se eu botar o fone Eu vou ficar gritando Vamos nessa rapaziada Aqui é aquele esqueminha, né? De agarrar os caras e apertar o quadrado Pra não levar dano Porque não faz sentido Você ficar levando dano nessa parte aqui Vambora Já era, meu parceiro Vambora Eu só não posso me acostumar Com esses controles aqui, né? Porque eu tô acostumado com outro God of War, mano As caixas, elas são meio bugadas assim, tá? Mas nada que dê pra relevar, galera Vamos que vamos A gente vai enfrentar O primeiro boss aí Do joguinho São as Zydras Mano, que saudade que eu tenho esse jogo aqui, cara Faz muitos anos que eu não jogo esse jogo aqui Última vez que eu joguei ele foi no PS3 Quando eu não lançou, viado Vamos lá Aqui eu já tô ligado Porra, o rapaz é mestre, né, rapaziada? Comigo não Ai, ai Oxi Quer dizer Não, galera Tá de hack aqui o bagulho, mano Tá de hack Porque eu nem tomo dano nisso aqui, mano Ó Ó Saída, moleque No velho hard Ela é braba, filho Vai brincando Aê, meu parceiro Só vem Ó Uma Duas Não tem caô, hein Vamos lá Saí, rapaziada Simbora Ai Aqui é barba Só ficar defendendo, tá ligado? Não tem como tomar dano Eu tomei dano ali pra vocês verem que tá no velho hard E aí eu vou falar Ah, eu trocou de dificuldade Não Tá no velho hard, meu parceiro Comigo não tem caô Não tem essa de De ficar trocante de coisa não, parceiro Vamos lá Mano, a primeira vez que eu vi esse jogo, cara Foi algo tão absurdo, mano Tão Nostálgico que ia jogar esse jogo de novo, velho Vamos lá Espero que a qualidade esteja boa, tá, galera? Eu botei no molador, no talo Pra trazer a melhor qualidade aí pra vocês, rapaziada Ó, aqui Aqui eu já sei de cor Aqui eu já sei de cor, rapaziada Ó Ó Ó, vou fechar o olho pra vocês, ó Ó Ó Pai, é muito brabo, meu parceiro Ó Ó, ó Pai, é brabo demais, rapaziada Meu amor de Deus Ó, fechei Tá, moleque É tudo triângulo No God of War 2 é todo quadrado E no 3 é todo quadrado também O primeiro bagulho do boss Muito foda, rapaziada Bom, vamos nessa Dá um saltinho aqui pra passar Suave, galera Não tem mistério Eu acho que todo mundo já zerou o God of War, né? Quem tiver vendo é porque Quer acompanhar Oxê Qual foi? Eu sei quem você é, Spartan Eu sei o que você fez Eu sei o que você fez Cara, maluco prefere ficar preso, mano Tranquilo Fica aí, rapaziada Vambora Ignorem essas caixas de bugada, tá? E vambora De vez em quando pode Dar uns lagzinhos, mas Passa rapidinho, galera Ó, tipo agora, ó Não sei se vai dar um lag Ó, tá vendo? Deu um lagzinho Mas passa Suave É pro agro demulador Quando vem muito inimigo assim Tá ligado, rapaziada? Aí, ó Já passou Vamos embora, rapaziada Vamos nessa Vamos lá Essa primeira partezinha aqui É suave É tranquila, cara Não tem nem como Tomar dano Tá ligado? O velho e rádio não vai começar Quando for o bagulho do deserto Tá ligado? Que os bichos já são mais Mais sagaz, tá ligado? Mais brabo Aí já é outra história, pra sério Outros 500 Daqui a pouco vai aparecer o O pirocão de Poseidon aqui A gente matar ele Vambora, rapaziada Eu realmente espero que vocês gostem da série, galera Tô muito animado pra fazer Essa série aqui de God of War É isso aí Vamos embora Oxi Pegar um pouquinho de vida, né? Esqueci que esses caminhoneiros Caminhoneiros Que esses O que que esses caras são, velho? Pirata, sei lá, velho Os caras daqui do Rio Caminhoneiros foi foda, velho Vambora Tem que aparecer a Indra aí Mas tá difícil, né? A Indra vai aparecer agora Cadê? Tô na câmera Aí, ó Já era Aqui não tem mistério, galera Vamos ficar batendo Ela vai ficar enlouquecida, tá? Vai chupar a gente E sim, bora Meu Deus, quase Bate aqui, é suave Ó, ela bate pra esquerda Braque pra direita E no meio Sempre assim Moleque, já joguei isso aqui Pô, moleque Que isso? Joguei isso aqui Tá maluco, rapaziada Dá mole pra Finar o cuba Vambora Ó, mesmo esquema Esquerda Direita, meio Só não dá mole De novo Esquerda Direita Meio Isso aí, rapaz Vamos lá Lembrando, galera Quem estiver assistindo Por favor, comenta, tá? Se querem que eu leve a série Pra frente ou não Vai depender aí, galera Do retorno de vocês aí, cara O canal tem dado Uma quantidade legal De views Em vídeos, assim Aleatórios e tal Então Quem sabe, né? Se esse vídeo aqui Tiver uma Uma coisa boa Tá ligado? Uma visibilidade legal De uma série Eu posso continuar, galera Posso fazer até o 2 Tudo no Very Hard E é isso aí Bora Nossa senhora Bora lá, rapaziada Essa primeira Hydra É muito chata, cara No Very Hard O único mal desse jogo Esse jogo aqui não é difícil, cara Quer dizer É difícil no final Mas O problema é que No Very Hard Os inimigos têm um dano Uma vida absurda Nem dano É vida Quer dizer Dano também, né? Mas Se souber defender Não Não faz diferença Aí, ó Rebentamos Embora Lembrando que Eu não sei Onde estão todas as caixas Tá, galera? Faz muitos anos mesmo Que eu não jogo isso daqui E eu vou pegar as caixas Que eu lembro Tá, galera Então Oxe Quem souber aí De caixa Falou, Luan No próximo vídeo Vai ter uma caixa Não sei aonde Pode ir falando Que já ajuda Tá, Luan Aí, calma Agora aqui, ó Isso aqui que pega Muita gente, rapaziada Vamos de Mancim De Mancim Suave Suave Pra não ter risco De morrer, rapaziada Aí Pegamos aqui O baú do Flamengo Agora vamos suave Suave de novo Calma Meu irmão Calma, Cleiton Calma, Cleiton Fica de boa Calma Isso De boa Calma, Cleiton Não Cleiton Que isso, Cleiton Ah, mané Ah, mano Tá de sacanagem Agora eu vou meter o louco Vou meter o louco Não quero nem saber Vamos ver se Um louco eu consigo Pô, mané Vim aqui na pontinha, mané Pelo amor de Deus, velho Na pontinha é sacanagem, Cleiton Bora lá de novo, rapaziada Já comecei a série morrendo, mané O que os caras vão pensar de mim, mané Pô, tu não é o brabo, Luan Tu não é o God of War Sou o God of War, mas pô Essa parte aqui é muito difícil, mané Eu tô jogando no controle de Xbox, cara Deve ser isso O jogo não aceita, mané Bora lá, rapaziada É, é você As visões, elas eram reales Os deuses virem para mim Dizem que o seu campeão iria E nos salvar na Hydra Ele tá pedindo ajuda pro Kratos E quando... Bora na cabeça A qualidade é ruim assim É do jogo mesmo, tá, galera? É do vídeo, mano O jogo mesmo é bem ruim A qualidade das coisas que eu tenho Meu amigo E é isso aí, rapaziada Vou mandar um save game aqui Tá ligado? Vou dar uma salvada Ó, very hard Tô salvando aqui Simbora Bora lá, rapaziada Mano, essa parte aqui no very hard é muito chata Sem sacanagem O baú, ele destrói duas vezes mais rápido Meu amigo, foi slow monche ali, hein? Vamos lá Eu vou aprender, tá, galera? A coisar o emulador direitinho Pra não ter caô Como nessa? Caraca, galera Tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, velho Eu não sei se você tá vendo esse vídeo no futuro, cara Mas O dia que eu tô gravando, cara Tá tendo um calor, meu amigo Vambora Ó, por enquanto tudo bem Passar aqui de primeira tem que ser brabo, hein? Aí, ó De primeira, rapaziada Tá maluco? Se eu não sou o Good of War, eu não sou ninguém, mano Tá maluco Ai, 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 ai Calma Acho que parece o Rio de Janeiro mesmo, cara Vamos lá Beleza Aê Suave, só Boa, galera Boa, essa Algumas partes, assim, pode dar até um lagzinho, tá, galera? Mas é normal, velho É bem difícil emular o God of War com perfeição Mas eu vou aprender, tá, galera? Vou aprender e trazer de boa pra vocês aí nos próximos episódios Vamos nessa Aqui a gente tem que tentar eliminar o máximo de inimigos que a gente conseguir, velho Porque subir isso aqui no Vale de Rádio é complicado, mano Bicho, aqui deu muito dano Ainda mais quando Ainda mais quando eles estão em grupo, tá ligado? Em equipe Obrigado O bom que o hitbox dele é meio bugado, ó Pega nos três, mano Aí Vambora E vamos continuando Suave Se eu conseguir o PS3 pra jogar, galera Eu vou continuar pelo PS3, tá? Se eu não conseguir o PS3, eu tô tentando emular Mas eu aviso vocês Ou eu inicio de novo alguma coisa Ou inicio de onde eu parei E rever Bom, o cara ficou Então vamos nessa Tem um cara aqui embaixo Puxa Pega pra baixo Puxa Caraca Puxa Pega pra baixo Puxa Pega pra baixo Puxa Eu vou assistir dois caras aqui É Easy Easy, meu Deus Já é, Elvis Aqui tem um baú escondido, tá, galera? Que eu lembro Isso é o que eu lembro, tá, galera? Vamos lá Aí, ó Eu lembro de bastante coisa Faz realmente muito tempo, galera Que eu não jogo World of War Vamos nessa Aqui também tem baú escondido, tá? Não tô escondido assim, né? Porque, tá ligado? Mas Teve gente que passou aqui direto? Provavelmente Sempre tem um, né, cara? Sempre tem um infeliz que passa direto do bagulho E eu quando zerei o World of War novo, cara Foi a mesma coisa Deixei coisa pra caramba pra trás Agora a gente vai ganhar o poder de Poseidon Vamos lá, rapaziada Ganhar o choquim De Poseidon O brabo O norte Mentira, ele é Gregorio Vem embora Vem embora, rapaziada Aqui tem um poderzinho do choque Padrão Tá ligado? Poderzinho padrão do choque A gente vai usar muito ele na... Na Hydra, tá? Muito mesmo Ele é bem importante Tá passando o Vererragem, então Porra, saudade desse Kratos, mano Que rebentava todo mundo Sem dó nem piedade, meu parceiro Bom, não vou salvar agora, não Salvo depois Vamos nessa E é isso aí, parceiro Bora lá, bora lá Essa cena é maravilhosa, cara Como eu gosto de ver Eu vou morrer Esse cara aí, ele é mencionado no God of War 4, tá? O último Eu falo 4 que é pro pessoal entender, tá? Tem um baú que tava... Tem um tesouro dessa embarcação que a gente acha O Sidon, filho Tem forçada aqui, não Meu amigo Agora, filho Eu tô fico olhando, né, cara Caraca, cara burro, mano Meu amigo Se bora, hein Aqui é suave, galera Bem suavinho Bem suavinho E galera, eu queria... Você que tá vendo aqui até agora Eu queria que vocês comentassem Até quantos minutos, assim, seria o ideal pra uma série dessa 20, 30, 40, uma hora E fala o que vocês querem, tá, galera? Porque aí eu vou fazendo o vídeo assim, tá ligado? Não, meu amigo Mas aí pegou no final da animação Meu amigo Cara, me pegou no finalzinho da animação Não tinha defesa, mano Mas vamos nessa, rapaziada Vamos lá O bicho vai chupar a gente Eu vou rebentar a saída aqui, filho Ó, vai chupar a gente A gente já vai chegar lá com o final do combo Pum E é isso aí, rapaziada Vambora Não, não joga muito isso aqui, cara Na moral Meu nome tinha que ser Gudiofor, cara Papo 10 Gudiofor é o macete, né, galera? Pô, assim, tava com saudade, né, de eu falar isso Gudiofor é o macete Não tem mistério Tá ligado? 10 anos de Gudiofor, meu filho Acho que eu vou dar mole pra Piroquim de Poseidon, velho Tá maluco Vem embora, hein, rapaziada Esse é o único problema dessas vidras, cara Eles têm Uma vida, meu amigo Acho que defesa Vamo lá Esse bicho não morre, cara Esse bicho é imorrível, mané Oh, até que enfim, mané Vamo lá, rapaziada Vamo no bonde Bond sem freio Vamo Assim Sem caô e sem melódromos Vamo embora Hummm Não pegou a defesa Não deu tempo de defender, mané Meu amigo Aí Pô, não deu tempo de defender, cara Esse é ruim desse Gudiofor Ele não cancela O auto-ataque, mané Vamo embora Não vou morrer, tá maluco Quer dizer, já morri, né Mas Aquela morte não valeu Vamo embora Não valeu, rapaziada Agora que Meu Deus Agora que Que demônio Tá maluco Ah lá, cara Olha aqui, mané Pelo amor de Deus, velho Ó, 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 ó Pô, pelo amor de Deus, mané Como é que Como é que esse Que esse Que esse É ele morder E a gente Dá escombinha Assim Já era, meu Seja Vamo embora, hein Pô, como é que Como é que Como é que Ele não pegou Aquela Nossa Meu amigo Vamo embora Tá maluco, porra Dá o gritão É, meu parceiro Tomou Na cara Vem, vem morder Toma, meu parceiro Toma, toma, toma Toma, toma, toma Oxi Cai não, filho Tá maluco, tá com dengue, porra Bora Bora, meu parceiro Grita Suave Grita Bora, meu parceiro Dá um mordidão, vem, garoto Não dá pra tu, meu parceiro O Jofão é macete, eu já disse É malícia Mordidão, mordidão da sombra Toma Já era, KO You win Perfect Ih, matei mais uma, mano Cara, tem mais um Ai, meu Deus Senhor Vambora Isso aí Vamos nessa Toma O dano com a espada, cara É bem, bem Pequeno, velho Mano, se eu tomo aquela mordida de novo Meu amigo Vai ficar bolado Ih, tonteou Tonteou, meu amigo Tonteou Tonteou Acorda aí, filha Acorda aí que é reveão Acorda aí que é reveão, meu parceiro Toma Bolinha Sabia, meu parceiro Caraca, mano Que lá dozer é muito Foda Venha Agora venha Caraca Meu amigo Help me Deus, help me Help you Thank you Thank the gods You came back for me I didn't come back Caraca, mano Pra que isso, Clayton Meu amigo Pegamos a chave aí Caraca, Clayton Porra Não precisava ser tão Tão agressivo, mano Tão Meu amigo Vamos lá Rapaziada Vamos pegar o bagulho Que tem ali Embora Os baúli estão com as texturas Meio zoadas, galera Mas é suave, tá Bagulho de emulação mesmo Eu vou aprender direitinho Qual que eu usar Nos próximos vídeos Aí a gente já Mete bala Bom, vamos nessa Vou dar um save game Daquele jeito, né Very hard Very hard, meu parceiro Simbora Agora a gente pegou a chave A gente vai Puts A parte aqui é muito chata, galera Vou passar voado Quero nem saber E é isso aí Ai meu Deus Não destrói a caixa Vambora Esses caras Não tem necessidade De matar esses caras Não vai dar alminha nenhuma Só pra perder tempo Mete a chave aqui Já era Simbora Pra parecer aquela cor de ceninha, né Maneira Pum Moleque, o Kratos Ele não pergunta nada Ele sai matando todo mundo Aí, ó Até nem sabe Isso é bonito, hein Isso é bonito, hein Rapaziada Esse é o meu Kratos Slaughtered like animals The victims lay before him A reminder of his own past A past He could never escape His only sauce was the sea Endless sailing Caraca, mulek Que qualidade Esse bagulho tá muito Hum, mulek Falei, não, vou Vou baixar em português Pra neguinho olhar Ver direitinho Entendi Opa, Flamely Flamies Ai, meu Deus Meu Deus do céu Flamely Flamies Jesus, que peguei Enfim, pode ser que não Vou tampar com alguma coisa Aí, mano Meu amigo Athena 10 anos, Athena Eu sou fãs Eu sou fãs 10 anos Quando você me livrar Me desculpa Eu sou fãs Nós pedimos Uma tarefa final De você, Kratos O seu desafio É muito bom A qualidade de ser De você Em um Onde, mesmo agora Meu irmão Ares Lá seca Ares Como nós falamos Atenas está No meio De destruição É a vontade De Ares Que minha grande cidade Seus Forbidou Os deuses De atingir A guerra É isso aí que você deve ser, Kratos. Só um morto, treinado por um deus, tem uma chance de derrotar Ares. E se eu posso fazer isso, para matar um deus, então as visões, elas vão acabar? Complete esse final task, e o passado que você consuma, vai ser perdido. Tenha confiança, Kratos. Os deus não esqueçam aqueles que vêm para o seu apoio. Deixando a corcasa rota do Hydra por trás, Kratos set sail uma vez mais. O seu maior desafio e a liberdade da sua espécie crescente, está em frente a ele, na cidade antiga de Athens. Valeu, rapaziada. Vão ter que dar um feedback maneiro desse vídeo aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Eu pretendo fazer isso aqui até o final, rapaziada. Até o fim, tá ligado? Sem neurose, sem calor. Vambora, hein? E aí, gostaram? Curtiram? Comenta aí, quer que continue, quer que pare. Vambora. Valeu, rapaziada. Fiquem na paz. Valeu. Falou. É nóis.